Sequência do noticiário, olha, a segunda lagoa recebeu pavimentação e iluminação de LED. É, tá bonito, hein? Tá bonito. Produção, Emerson Williams já tá no jeito, pronto, tá aqui, ó. Emerson Williams, é com você, meu querido. Gente, Fernando, Mari, você que também está nos acompanhando aqui pelo TVC agora, exatamente. Nós estamos aqui na segunda lagoa, né, onde teve a obra de inauguração da urbanização, né, desse cartão postal aqui de Três Lagoas. A Prefeitura inaugurou essa obra na última sexta-feira, dia 22 de dezembro, né. Aqui agora conta com uma avenida que é totalmente pavimentada, a Avenida dos Oleiros, são mais de um quilômetro aí de pavimentação, que fica aqui no contorno da segunda lagoa. Ela fez o calçamento também, né, de todo esse contorno aqui da lagoa. Tem a sinalização também na pista, em volta da pista também, né. E agora a Prefeitura futuramente vai começar a implantação de LED. Isso mesmo, a Prefeitura vai fazer a implantação de LED aqui na segunda lagoa, né. E toda essa obra, ela vai ficar em torno de R$ 2.770.000,00, de acordo com as informações da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas. Então, aqui foi inaugurada recentemente, na sexta-feira, como eu falei, a obra aqui no contorno da segunda lagoa, com pavimentação, com calçamento, com sinalização na via. Então, aí, daqui futuramente, né, a Prefeitura promete fazer aí uma... reurbanizar aqui a região, assim como a Lagoa Maior já está totalmente urbanizada, aqui a segunda lagoa, que também faz parte, né, um dos cartões postais aqui do município de Três Lagoas, também promete aí ficar urbanizada. E essa urbanização pode ser, né, que possa aí inibir aí alguns banheiros que estavam entrando de forma irregular aqui nas águas da segunda lagoa. Conforme nós já noticiamos nos noticiários aqui do Grupo RCN de Comunicação, a água da segunda lagoa, ela é imprópria para banho, assim como a da Lagoa Maior, assim como a da primeira lagoa também, elas são impróprias para banho. E tinha gente que estava, né, naqueles dias de calor intenso, calor extremo aí, com temperaturas acima de 40 graus, estavam buscando as águas aqui da segunda lagoa para se refrescar, o que é proibido. Tem placas aqui indicando, né, de que é proibido adentrar as águas da segunda lagoa, porque a água não é própria para banho. Ela contém aí dejetos, contém lixo, né, fezes de animais, esgoto, então ainda não é própria para banho. As placas, elas continuam aqui, né, e agora com essa urbanização, a fiscalização vai continuar a mesma, né, a defesa civil já estava aqui patrulhando a área para evitar que os banhistas aí adentrem de forma irregular, porque isso pode causar prejuízos à saúde. Então, mais uma vez, reforçando a segunda lagoa, a urbanização da segunda lagoa já foi inaugurada na sexta-feira, dia 22, pela Prefeitura Municipal, conta com uma avenida extensa, mais de um quilômetro aí de pavimentação, com sinalização, com calçamento, e futuramente vai ter aí iluminação de LED para as pessoas que querem fazer a sua caminhada no período noturno, né, vai ter mais uma opção além da Lagoa Maior. E antes de me despedir, gostaria de desejar mais uma vez um Feliz Natal para você que está nos acompanhando, que você aproveite bastante esse dia com a sua família, né, que você aproveite o seu almoço, essa reunião em família aí neste dia tão especial para quem está assistindo o TVC agora e está aí fazendo a sua reunião com a família. Desejo você e a toda a família um Feliz Natal e a gente se encontra amanhã no RCN Notícias e também no TVC Agora. Até mais, Fernando, até mais, Mari, até mais você aí de casa.